é uma informação com credibilidade é um bem precioso e raro né a gente é bombardeado de informações que muitas vezes mais nos desorientam do que nos dão caminhos de construção de novos paradigmas de relações saudáveis na nossa sociedade eu acho que a repórter brasil ela ela ocupa essa função ela traz além do repertório de conteúdo de pesquisa que ela faz ela consegue passar pelo menos eu mesmo como cidadã muitas vezes me sinto desamparada nesse sentido e eu tenho a repórter brasil como referência eu louvo mesmo o trabalho da repórter brasil louvo porque me me alimenta louvo porque acho que é o brasil que eu acredito